Galera, sinto muito, mas eu precisava fazer essa piada, tá? Desculpa Pã, 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 pã Galera, olha isso aqui Olha a quantidade de super ataque diferente que essa personagem vai dar Vamos lá, vamos lá Bom galera, é o seguinte, a Pan acabou de ser anunciada pra versão japonesa Ela vai estar na próxima celebração da versão japonesa Então hoje vamos entender como é que ela funciona Eu já vou adiantando que ela é absurda, tá? Ela é uma líder 200%, então a gente vai falar muito sobre ela agora Tem que vir também aí um novo Trunks, né? Com o Giro que também tá saindo aí junto com ela Vamos cobrir tudo sobre isso aqui, galera Vai ter animação nova também, então não assistir ainda A gente vai assistir junto aqui agora Vai ser um react aqui durante a gravação Vamos ver as traduções, claro Líder skill 200%, quais são os personagens agora que vão receber esse bônus E mais pra frente no vídeo também quero falar sobre algumas outras notícias Personagens que discutiu o Play, estão recebendo o Easy A A gente tem aqui o Majubi recebendo o Easy também E eu quero também começar a discutir com vocês aqui Qual será que vai ser a celebração de downloads esse ano, tá? Celebração de downloads, ano passado eu trouxe o Frieza, por exemplo O Goku de Namek No ano retrasado eu trouxe o Vegito, né? O Goku e Vegita que vira Vegito Pessoal, tem muita coisa que pode vir aqui Eu tenho as minhas próprias suposições Então eu quero muito ajudar a ajuda de vocês aqui nesse vídeo Nos comentários pra falar o que vocês acham que vai ser a celebração de downloads, tá bom? E antes da gente já pular pro vídeo, pessoal Eu participei de um vídeo muito legal com o pessoal da Ubisoft Brasil Esse aqui é um novo quadro deles, né? Que é um Ubicarona Eles vieram aqui pra Montreal pra conhecer a região onde eu moro A gente andou de carro junto na cidade E eu falei um pouco sobre o meu trabalho, a minha vida por aqui Alguns desafios Quem quiser trabalhar com games aí tem algumas dicas legais pra vocês Eu vou deixar link aqui na descrição Link também aqui no card Vai lá, marca presença Fala que você veio do canal do Panetone Que você gosta muito do Dokkan E vai lá, dá uma assistida nesse vídeo É um vídeo longo, cara Deu o que? 25 minutos? Mas é bem bacana, cara Foi bem divertido O Michael, um cara excelente aí pra entrevistar Foi muito, muito divertido, tá bom? Então vai lá agora e assiste esse vídeo Bom, depois desse aqui, né? Depois desse vídeo aqui Beleza, vamos falar da Pan, galera Vamos lá Se você gosta desse conteúdo todo aqui, pessoal Tanto da versão global quanto da japonesa Quer me manter engajado aqui no canal do YouTube Pra criar mais conteúdo Então já deixa o seu like, beleza? Prometo que esse foi o último recado Vamos lá Vamos primeiro começar Com as animações A Pan é uma personagem tech Super tech E o Trunks é um personagem int A Pan vai ter um monte de super ataque Então eu imagino que nas animações agora A gente vai ver um monte de super ataque diferente Então eu vou dar play aqui Daqui a pouco a gente comenta sobre tudo isso Ok Olha, um único para o ataque Então eu vou dar um monte de super ataque Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.